Comprar no Feirão Silcar é mais fácil que bater um prego na barra de sabão. Aproveite! Sua única chance de sair de Chevrolet Novo com zero de entrada. Onix 2016 com zero de entrada ou parcelas de 599. Classic 2013 com zero de entrada ou parcelas de 399. Só até domingo, na Silcar Sobral. 3677.000. Silcar, aqui é mais fácil comprar. Cinto de segurança salva vidas. Silcar.